Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um Top 5 do Patins Street com o Fabio Enes O Fabinho, Fabio Enes, eu tive o privilégio de crescer com ele Eu evoluí toda a minha patinação ao lado dele, do Daciel Então eu vi ele evoluir também, crescer Então eu posso contar algumas histórias de algumas manobras marcantes dele Lembrando que é um Top 5, só que o Fabinho tem tanta manobra sinistra Que meio que ter 1, 2, 3, a colocação tanto vai fazer É mais as histórias das manobras E em quinto lugar, cara, foi um dia muito legal Em Vinhedo, interior de São Paulo O Fabinho tinha pego o primeiro SL que saiu do Argon E aí ele deu o seu primeiro Hurricane Top Soul no cano de rua E foi de prima Foi um dia muito, muito style Cheio de amigo E cara, já fazem uns bons anos Mas eu consigo lembrar o tanto que foi animal Então pega esse Hurricane Top Soul O primeiro da vida do Fabinho em cano de rua E em quarto lugar Logo depois dessa fase dele pegar esse patinhos novo da Razors Foi quando lançou esses SLs e aí saiu do Argon Ele foi para os Estados Unidos E aí ele ficou ali um tempo E cara, do nada me sai um vídeo no Razors News no YouTube E eu vejo o Fabinho dando um 540 Soial Num cano de rua Cara, eu não entendi nada Porque eu não tinha visto ele fazer nenhum pico no Brasil Pulando do chão E foi cabreiríssimo Tava fazendo um rolê com o Chessand O Dripol E aí o cara pega e me manda esse 540 Soial Que igual o Hurricane Top Soul que eu acabei de falar pra vocês O Bill me contou Foi de prima Cravado Então pega esse 540 Soial E em terceiro lugar Outra manobra na gringa Um 360 Soal Num cano de kink No gás E esse evento O Fabinho destruiu Cara, deu muita manobra mesmo Inclusive um 540 Back Royale Que podia entrar aqui no Top 5 fácil Mas esse 360 Soal No último pico Foi insano Insano mesmo Então pega aí em terceiro lugar Um 360 Soal Num cano de kink E em segundo lugar Não podia ficar de fora Um 540 True Spin Fish No final do campeonato mundial Uma manobra que ninguém Até aquele momento tinha feito 540 True Spin Fish Lembrando que não foi a primeira vez Que o Fabinho fez essa manobra Ele já tinha feito em Peruíbe 540 True Fish No Style Então cara Não tem nem muito o que comentar Você tem que ver essa manobra 540 True Spin Ele é pro fish E em primeiro lugar No Top 5 do Patin Street De Fabio Ennis Cara É... Ficou Sem dúvidas nenhuma As duas últimas manobras Da sessão dele Do Children of the Future A última sessão que ele gravou Vou deixar aqui na descrição do vídeo O link pra você assistir ela completa E cara Foi Insano E tipo Foi Muita insistência Ele tentou por mais de uma hora Tirou o patins Descansou Pôs o patins de novo E seguiu tentando E nas últimas Assim Nos 45 do segundo tempo Ele acertou Cara Esse 3.6 Top Soul No primeiro corrimão Cai numa reta E um 360 som Num cano Insano Inclinado Pega a manobra Aliás Pega as manobras E é isso Esse foi o Top 5 do Patin Street Do Fabio Ennis Eu espero que vocês estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma como eu gosto de fazer pra vocês Gostou Curta Compartilha E não deixe de comentar aqui embaixo Das 5 manobras Qual foi a manobra que vocês acharam mais insana E como vocês podem ver Os patins de fundo aqui Eu tô aqui na GoHoller Então ó Acessa GoHoller.com.br Use meu cupom ZAMBA 5% de desconto Aqui na GoHoller Pagamento à vista 10% de desconto Então vem Chama a gente aqui No Whatsapp Um papo de patinador Pra patinador E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho